Olá seja bem-vindo mais uma vez que é o nosso canal então hoje eu vou mostrar para você como que você faz para estar mudando o seu nome no Roblox tá certo então bem fácil bem simples inclusive tem vários vídeos de Roblox tá certo como recuperar a conta aqui erro de login tem muito vídeo aqui então dá uma olhada aqui que vai ajudar você bastante tá certo então vamos lá e vamos mudar o nosso nome lá no Roblox bom então que é bem fácil para você está mudando o seu nome aqui no Roblox tá certo então vamos lá se é fácil a gente já abro o Roblox aqui né faz o fazer o login aqui no Roblox Beleza feito login você vai clicar aqui embaixo que eu já estou mostrando os três pontinhos aqui e aqui ó você vai rolar para baixo aqui ó e vai procurar aqui por configurações também não configurações não clica aqui aqui você vai selecionar a primeira opção aqui ó informações na conta dá um clique lembrando tá se você quiser mudar o nome de usuário você precisa ter Roboot né não sei se é assim que fala tá mas é o que eles né do Roblox aqui né você tem que comprar se caso você não tivesse que comprar Beleza então você tem que ter o nome de usuário agora o nome de exibição você pode alterar tá vendo que é o nome de exibição no meu caso Alex tutoriais 1 então clique no lápis ó na frente e aqui aparece para mudar então só você digitar o nome que você quer aqui e clicar em salvar lá importante ó seu nome de exibição só pode ser alterado uma vez a cada a cada sete dias tá se você alterar ali hoje só daqui sete dias você vai poder alterar novamente ok então fica ciente disso aí então só digitar aqui e clicar em salvar ele vai fazer alteração do seu nome ok do nome de usuário como falei tem que ter Roboot se você tiver só você clicar vou ficar ali ó lá no meu caso lá você precisa de ter mais mil Roboot tá para alterar seu nome tá de usuário então no meu caso não tem nada beleza então tem que ter meu Roboot aqui poder alterar o nome certo mas tá feita aí nosso nome alteração nosso nome Beleza bom vídeo foi espero que você tenha gostado é que o vídeo realmente tem ajudado você ajudou comendo você compartilhar nosso vídeo também se inscrever aqui no canal então até a próxima